É o Begasópolis no toque do Mandelão envolvente Ai DJ Caldas, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, pô É o Matheus da Sul, tá bom? Madrugada da propícia, hoje eu vou te foquetar Madrugada da propícia, hoje eu vou te foquetar Vai, vai, vem me dar, vai, pode se jogar Madrugada da propícia, hoje eu vou te foquetar Vai, vai, vem me dar, vai, pode se jogar Madrugada da propícia, hoje eu vou te foquetar Vai, vai, vem me dar, vai, pode se jogar Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Com a boca na minha piroca Com a boca na minha piroca Bom dia, Xereca me acordou da melhor forma Bom dia, Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Vai, vai, vem me dar, vai, pode se jogar Madrugada da propícia, hoje eu vou te foquetar Vai, vai, vem me dar, vai, pode se jogar Vai, vai, vem me dar, vai, pode se jogar Madrugada da propícia, hoje eu vou te foquetar Vai, vai, vem me dar, vai, pode se jogar Bom dia, onde a Xereca me acordou da melhor forma Bom dia, Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Com a boca na minha piroca Onde é xereca, minha cor toda melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Vamo de novo, pô É o Matheus da Sul, tá bom? Dá palmo, dá palmo, dá palmo